Juliana Lucili está chegando com a previsão do tempo, chega pra cá, Juliana. Do jeito que ela chega, vem se arrumando, vem se preparando, vai colocando o microfone, ajeitando o cabelo. Oi, Diogo. Você tá bem, como é que tá? Aquela correria boa, né? Correria nossa, jornalista. Ótima, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Tarabar Notícia nesta terça-feira de tempo estável, na maior parte do Paraná. Exatamente, Diogo. A gente percebe realmente o aumento na quantidade de nuvens em alguns momentos durante o dia, mas de acordo com a meteorologia, se chover hoje vai ser de forma muito isolada, melhor dizendo, aquela pancada de curta duração. A tendência mesmo é de tempo estável praticamente durante todo o dia. Só que eu vou te dizer, essa noite dormi sem ventilador. Temperatura mais amena, não, temperatura mais amena. Continua assim? Vai continuar, Diogo. O outono começou realmente com as características clássicas dessa estação, a temperatura mais baixa e também esse tempo um pouco mais seco. Vamos ver então mais detalhes da previsão do tempo aqui pra Londrina, apesar da manhã um pouco mais gelada. Mínima de hoje foi de 14 graus na nossa cidade, ficou ali na casa dos 14, 15 graus. Máxima prevista pra agora a tarde de 27. Na quarta-feira, a tendência ainda é de tempo firme com essa nebulosidade variando ao longo do dia. Sinalzinho de chuva, a partir de quinta-feira novamente, a instabilidade volta a tomar conta de todo o Paraná. No entanto, Diogo, a gente vai perceber que as manhãs vão continuar mais geladas, variando essa temperatura, 17, 18, 19 graus no início do dia em Londrina e à tarde a temperatura ainda não passa dos 30 graus, Diogo. Uma temperatura amena mesmo no período da tarde. Claro, esquenta um pouco mais em relação à parte da manhã, mas não vai fazer tanto calor como a gente já observou, especialmente, lógico, no verão. Vamos ver então outras cidades paranaenses. Em Maringá, no noroeste do estado, máxima prevista pra hoje de 29. Em Paranavaí faz calor de 29 graus. Cascavel aí, sim, pessoal, já tá até acostumado lá. Aquela temperatura mais baixa hoje já não passa dos 26 graus. Ponta Grossa, então, nos Campos Gerais, o pessoal vai continuar de agasalho mesmo no período da tarde. Uma temperatura prevista de apenas 23 graus, capital paranaense, mesmo cenário dos Campos Gerais e nas praias, máxima prevista pra hoje de apenas 26 graus, Diogo. É isso aí, Juliana Lucila. Valeu! Temperatura mínima que nós tivemos até agora, acho que foi 14, foi, né? Não lembro se tem uma temperatura mínima menor do que a que tivemos essa madrugada. Não, Juliana, pelo menos esse ano ainda não. Se não foi, foi batendo. A gente pode dizer que realmente essa é a primeira onda de temperatura mais amena. Não vou nem dizer frio, porque não é tanto frio assim, mas é uma temperatura mais amena, é a primeira onda desse ano aí de 2022, Juliana. A Juliana fala agasalho, às vezes a gente bate o olho e fala 23 graus, 24, 25, agasalho. Pra quem tava acostumado com o calor, é isso aí, você tá lá com 30 graus, de repente bate 24, meu amigo, você sente um frio, passou dois dias de 24, você já tá sentindo calor de novo, não é assim mesmo? Exatamente, valeu. Obrigado, Juliana. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã. Bruninho tá bem? Brunão tá bem? Estão ótimos. Pai e mãe? Estão ótimos também. Abraço pra eles. Obrigada, obrigada. Valeu, tchau, gente.